Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nosso Vídeo Incrível Eu me chamo Elton, pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Caruaru Estou aqui em Alexandre Churrasqueira Vamos atualizar os preços para vocês, mostrar tudo o que tem aqui Aproveita para você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho para o YouTube, te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá para mais um vídeo Oi pessoal, mais uma vez aqui em Alexandre Churrasqueira Eu vou mostrar para vocês tudo o que tem aqui de novidade Ele vende tudo aqui em alumínio batido Pessoal, Alexandre Churrasqueira fica aqui no Parque 18 de Maio Aqui na Feira de Caruaru É bem fácil de encontrar E a loja dele fica aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem Liga, tem essa ponte aqui que liga a Rua São Sebastião Com a Feira de Caruaru Você descendo ela logo na esquerda Você já encontra a Alexandre Churrasqueira que fica aqui E você encontra tudo, tem churrasqueira Aqui na frente vai dar no Mercado de Farinha Bem pertinho aqui também Aqui você vai encontrar o disco de arado Feito de alumínio batido Tem fulgareiro, tem chapicã Tem essas frigideiras aqui grandonas Todas em alumínio batido e a gente vai passar o preço para vocês Então vamos começar por aqui, essa daqui Bem grandona ela, deixa eu ver se eu consigo ver o número dela Essa daqui é a número 26 Ela vai sem tampa, tem um cabo de madeira Essa daqui ela fica de 40 reais Tem esse disco aqui, todo em alumínio batido Que limita aquele disco de arado Bem legal, ele bem grandão Tem alça de madeira dos dois lados Tem uns dois palmos e meio de tamanho Esse daqui está custando 130 reais Bem legal isso também Aqui também você vai encontrar chapicanha Tem muito em restaurante O pessoal de restaurante compra muito Mas você pode ter em sua casa também Tem a base de madeira aqui A parte de baixo lá você coloca algodão, álcool gel Toca fogo e fica aquecendo essa chapa aqui na parte de cima Você pode tanto deixar a carne aquecendo Quanto assar a carne também Ou qualquer outro alimento Aqui fica as alças de madeira para você não se queimar Tem a chapa de madeira aqui também para não queimar a sua mesa E essa daqui ela está custando 60 reais Toda essa parte aquela é de alumínio batido Apenas a madeira que é a basezinha Que não é de alumínio batido, todo o resto é de alumínio batido Fica de 60 reais Também tem essa churrasqueira aqui também Essa churrasqueira é a tamanho PP Ela é toda desmontável A Alexandre tem outros três tamanhos dela De modelos maiores Também desmontável Essa daqui é a menor que tem Essa daqui ela está custando 95 reais Ela é toda desmontável, bem prática Para você levar para qualquer lugar Toda de alumínio batido Aqui para você pegar de madeira para não se queimar Fica muito quente quando você está assando a carne Coloca carvão ali na parte de baixo Aqui em cima você coloca a carne Faz seu churrasco 95 reais Depois terminou, limpa ela, lava Guarda na sacolinha Bem legal, bem prática E um tamanho bem legal também 95 reais Tem esse fogareiro também aqui Esse aqui você coloca carvão aqui dentro Pode colocar carvão, pode colocar madeira também Todo desmontável também Esse aqui você usa como um fogão Só que você usa com Ou com lenha ou com carvão Acompanha essa chapa aqui também Essa grelha Você pode usar assim Já coloca a panela direto ali Ou você pode usar essa daqui também Esse daqui está custando 130 reais Tem as alças Ele é todo em alumínio batido Muito bom esse daqui 130 reais Está custando aqui em Alexandre Churrasqueira Está certo? Pessoal, continuando aqui Mostrando para vocês Tem esse refratário aqui Todo em alumínio batido Ele tem alça dos dois lados Bem legal Tem uma altura boa também Fica no valor de 55 reais É difícil você encontrar aqui na feira Aqui em Alexandre você encontra Tem essa outra caçarola aqui também Essa daqui ela está de 25 reais Tem cabo aqui de madeira A altura dela também é boa E é um material bem pesado É bem resistente Essa está de 25 reais Esses utensílios aqui gente Eles ficam no valor de 8 reais qualquer um Tem colher, tem concha Tem garfo também E fica no valor de 8 reais cada um Tem cuscuseira essa daqui Essa daqui é o tamanho menor Que a Alexandre tem aqui Essa daqui ela fica custando 50 reais Todo em alumínio batido Bem bonito A parte de dentro Essa outra parte aqui Ela é solta também Você coloca água lá embaixo Prepara seu cuscuse 50 reais Tem esse outro tamanho aqui Esse daqui ele fica de 80 reais Essa aqui está sem um cabinho Deixa eu puxar essa aqui É o mesmo tamanho dessa outra aqui Ela fica de 80 reais Essa daqui é bem grandona Olha a altura dela como é que é 80 reais E tem essa daqui É o mesmo valor Dessa daqui Só que ela vem É separada em duas partes Só tem essa parte aqui Essa menor Aqui você coloca água Coloca a parte de cima Coloca o cuscuse aqui em cima E prepara seu cuscuse E você também tem a opção de usar isso aqui Como caçarola normal Você pode usar essa parte de cima aqui Como escorredor de arroz De macarrão Cozinhar legumes também no vapor Tudo isso você pode fazer com essa panela aqui Ela é Tem várias funções em uma panela só E também está custando 80 reais Lembrando que você pode usar ela Para fazer cuscuse Dá para fazer legumes cozinhados Dá para fazer Dá para você usar essa parte aqui de cima também Como escorredor E a parte de baixo Como uma caçarola normal Tá certo? E fica custando apenas 80 reais Ó pessoal Continuando aqui Tem essa tapioqueira aqui São vários tamanhos que você encontra aqui Esse tamanho aqui Fica no valor de 28 reais É um tamanho bem legal Essa daqui ela fica de 20 reais Essa aqui é um tamanho menor 20 reais Esse aqui fica de 25 reais É um tamanho maior do que esse do meio Que a gente mostrou para vocês E essa daqui ela também está custando 28 reais Ela é um pouco mais alta 28 reais Tem de 20 reais 25, 28 Essa daqui também fica no valor de 25 reais Pessoal, aqui em Alexandre também Você encontra esse jogo de panela aqui Que é bem famoso Bem conhecido aqui na altura Todo mundo procura por ele É uma linha popular sim É do tamanho 16 ao tamanho 24 Aqui em Alexandre você tem a opção De comprar com tampa de vidro Ou com tampa de alumínio É o mesmo modelo O jogo de panela é a mesma coisa Mas você tem as duas opções E sai no mesmo valor Tanto de alumínio Tanto de tampa de vidro Quanto de tampa de alumínio Batido Está saindo a 150 reais São 5 peças Tem alça dos dois lados Aqui gente Vai o pegador Só que o parafuso vai dentro Vai ficar melhor para embalar Você monta na sua casa Vai parafuso Igual o pegadorzinho O pegador é igual esse aqui Igual esse De madeira Vai tudo aqui dentro E um jogo desse com 5 peças Está saindo a 150 reais Esse aqui é o conjunto mais popular Do alumínio batido 5 peças De 16 a 24 Por 150 reais Aqui em Alexandre Churrasqueiro E eu vou mostrar outros modelos Para vocês agora também Olha pessoal Aqui em Alexandre também tem essa É uma frigideira grandona Essa daqui Ela está custando 60 reais Ela tem cabo E tem alça do outro lado De um tamanho muito bom Dá para você fazer muita coisa Aqui dá para fritar muita coisa Dá até para fazer um peixe Dependendo do tamanho dele Bem grandão A altura também é bem legal Dá para fritar batatinha Dá para fazer várias coisas Aqui nessa panela Ela custa apenas 60 reais Pessoal O alumínio batido Dura muito tempo É um material muito resistente E além de ser muito bonito também E essa daqui Ela está custando 60 reais Está certo? Pessoal E aqui também tem essa opção Aqui ó Como eu mostrei para vocês O jogo de panela De alumínio batido Tem o mesmo modelo Com 5 peças Do 16 ao 24 Ele colorido Tem ele na cor vermelha E tem ele na cor preta É o mesmo modelo Como eu mostrei para vocês Lá fora Só que esse aqui É o colorido Esse aqui São com tampa de vidro Esses aqui São só com tampa de vidro Não acompanha a tampa De alumínio batido Por conta da cor Esse aqui De cor vermelha A tampa é de vidro Está vendo? Esse aqui Nessa cor preta É bem bonita também E qualquer jogo Desse aqui Ou vermelho Ou preto Está saindo a 160 reais Cada um Eles acompanham A alça também De madeira Igual o outro modelo Que muda a cor Diferencia a cor É o do tamanho 16 Ao tamanho 24 Eles coloridos Preto E vermelho Preto e vermelho Está custando 160 reais Ele na cor De alumínio polido Normalmente Fica de 150 reais Só o colorido Aumenta 10 reais É o mesmo modelo E tem as duas opções De cores para você também E também tem esse outro modelo Deixa eu afastar aqui Para vocês verem Aqui ó Esse aqui é o modelo Mais buchudinho É um modelo diferente Deixa eu pegar aqui Porque ele fica escorregando Não tem como ele ficar Em pézinho assim Mas olha aqui ó Esse aqui é o tamanho menor E esse aqui é a tampa De eletor de alumínio batido Também Do conjunto aqui ó De 5 peças Esse aqui é o modelo Buchudinho Aqui ó Esse daqui Ele está custando 260 reais São 5 peças também Muito bonito Esse daqui também Vende muito Esse fica de 260 Esse fica de 160 reais Pessoal E os outros jogos De panela Que tem aqui em Alexandre São esses daqui ó Esse aqui é um tamanho maior Do que aquele mais tradicional Que a gente acabou de mostrar Para vocês Ele é maior Tem altura maior também ó Muito bom esse daqui Esse daqui ele acompanha a alça E tem cabo também Essa daqui por exemplo É o tamanho menor dela Deixa eu pegar aqui Para mostrar de uma por uma Vou pegar uma aqui Para vocês verem ó Esse daqui é o tamanho menor Desse jogo Para vocês terem ideia Do tamanho dela A altura também Como eu falei A companhia cabo E a alça do outro lado Esse aqui É a menor Desse jogo aqui ó São 5 panelas Essa aqui está custando Esse jogo está custando 280 reais Muito bom Muito bonito E tem a opção também Do mesmo modelo Que é esse daqui ó Esse aqui é o mesmo modelo desse Só que esse aqui São de alça nos dois lados Tá vendo Aquilo ali é de alça E cabo Para quem gosta desse modelo E para quem prefere Só de alça nos dois lados Tem esse outro modelo aqui ó É o mesmo modelo Só que com duas opções de alça Com a opção de alça Nos dois lados E é o mesmo valor 280 reais Tanto com cabo Quanto com alça nos dois lados Fica no valor de 280 reais E tem esse outro modelo aqui ó Que sai muito Esse daqui ó Esse aqui é o tamanho Essa de baixo aqui é a maior Também acompanha 5 peças Essa aqui é a intermediária E esse jogo aqui Acompanha 5 peças também Esse modelo aqui é o maior Que tem aqui de jogo de panela E esse daqui também Fica no valor de 280 reais É bem grandão ele 5 peças Bem bonito 280 280 280 260 E 160 150 reais E o mais em conta Jogo de panela com 5 peças Só continuando aqui ó Também tem essa frigideira Ela acompanha a tampa também ó Bem bonita ela Essa aqui é tamanho número 8 Tem cabo ó Essa daqui ela tá custando 50 reais Bem bonita Essa aqui é tamanho número 8 Você também encontra aqui em Alexandre Churrasqueiro Pessoal Alexandre Churrasqueiro envia pra você através das excursões que vem aqui pra feira Ele funciona aqui na feira do Parque 18 de Maio de segunda a sábado em horário comercial Tá certo? Em entrega envia pra vocês através das excursões Você que não quer pedir Quer dar uma passadinha aqui Você vem ali pela rua São Sebastião Desce aquela ponte Que liga a feira e a rua São Sebastião Logo do lado esquerdo você já encanta Ou pra você que vem pela feira Só é procurar pelo mercado de farinha Fica do lado do mercado de farinha É bem fácil de encontrar Não tem erro Dá uma ligadinha pra ele Faça seu pedido Então vem conferir tudo aqui de perto Essa daqui ela tá custando 50 reais Ó pessoal aqui também tem pezinho de bujão De botijão de gás pra você colocar na sua casa Pra não arranhar o seu chão né Não danificar a sua serenca Tá custando 28 reais Tem rodinha de plástico Muito bom esse daqui pra você usar na sua casa E também tem tábua de carne ó Toda em alumínio batido Que tá custando 20 reais Tá certo? Tábua de carne 20 reais E pezinho de botijão Pra você colocar na sua casa aí Não danificar o seu piso Tá saindo a 28 reais cada um Tá certo? Ó pessoal essa daqui é a Triovo Você encontra aqui também em Alexandre Churrasqueira Você consegue fritar 3 ovos ao mesmo tempo Bem prática, muito boa Bem resistente também E tá custando apenas 20 reais E você encontra aqui também em Alexandre Churrasqueira Lembrando que tudo em alumínio batido Você encontra aqui em Alexandre Ele tem preço pra atacado Já é preço de atacado Vende muito aqui E também envia pra você Tá certo? Ó pessoal como eu falei pra vocês Aqui tem outros tamanhos também De churrasqueira desmontável Tem esse tamanho aqui que é o médio Fica de 120 reais Nesse modelo tem o pezinho mais alto Tá vendo? E a outra, o tamanho maior É esse outro aqui ó Que fica de 140 reais 140 120 Tem duas opções de altura também ó Você coloca nessa parte aqui Aqui embaixo você coloca o cavão Como eu falei pra vocês Daquela pequenininha É o mesmo esquema daquela da PP A pequenininha Você coloca o cavão aqui Pra você assar a carne Tem essa altura E tem essa outra opção de altura aqui também ó Pra ficar mais alto Pra não queimar a sua carne 120 reais esse tamanho E a outra é o mesmo esquema De 140 reais Lembrando que essa grelha daqui ó Aqui ela acompanha um cabo de madeira Que é isso aqui ó Vai com cabo de madeira também Pra você não queimar a sua mão né Lógico Aqui só tá faltando montar Fica de 140 a maior 120 e essa E tem a P também Que fica no valor de 100 reais E a PP Que tá custando 95 reais Ó pessoal E também tem churrasqueira Nesse modelo aqui ó Esse modelo aqui Tá custando 100 reais Vai acompanhar a gradezinha aqui também ó Você coloca o cavão aqui na parte de dentro Coloca a grelha Tem esse Essa parte de madeira aqui Pra você pegar São as alças né Fechou Tem as alças de lado também Acompanha Os pezinhos são vendidos à parte Ele é alumínio embatido Fica no valor de 50 reais E tem ele de alumínio Que fica de 35 reais Essa daqui ela tá custando 100 reais Essa daqui fica de 50 reais Esse daqui fica de 35 Esse daqui tá de quanto irmão? 115 Essa daqui ela já fica de 115 reais Ela já é um pouco maior essa daqui Acompanha a grelha aqui também Essa daqui ela é um pouco maior Essa fica de 115 reais Tem esse outro modelo aqui também Essa daqui é de quanto? Beleza Olha Alexandre Essa tá de quanto? 40 Essa daqui é um pouco maior Fica de 130 reais Aí tem a maior ainda Que fica de 145 reais Olha É bem grandão né Ela 145 130 Essa daqui ela fica de 150 reais E tem a de 100 reais Vou mostrar o modelo pra vocês também Pessoal também tem esse modelo aqui Ela é tipo a salsichinha Que é o maior De outro formato Essa daqui fica de 150 reais Lembrando que os pés São vendidos à parte Tem de 35 e 150 reais Como um batido Essa daqui ela é bem grandona também Acompanha a grelha também No momento não tá aqui Mas acompanha a grelha também Tem esse outro modelo aqui também Essa tá de quanto achando? Essa daqui ela fica de 145 reais E tem esse modelo aqui também Esse daqui ele fica de 115 reais É outro formato também Bem bonita essa daqui 115 reais Aí tem a partir de 100 reais 100, 115 Tem de 120, 130, 145 150 reais E também tem as desmontáveis Que a gente já mostrou pra vocês Tudo em churrasqueira Você encontra aqui em Alexandre Churrasqueira Entre em contato com ele Gente Tá uma passada aqui É bem fácil de encontrar Vocês não vão se arrepender não Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Tá certo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou gente Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Que no YouTube Te abra sempre que tiver um vídeo novo Por aqui Tá certo Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau